Lá vem a caminhonete. Cuidado com o buracão, porque se cair nele... Se cai já, já foi já. Até caminhonete fica? Até caminhonete. Na quarta-feira passada, um caminhão de lixo da Solurbe caiu no buraco e ficou atolado por quase duas horas. Foi preciso chamar um guincho para tirá-lo. Quem gravou o vídeo foi o Renato. Naquele dia foi o caminhão de coleta do lixo, porém se é uma viatura do SAMUR que precisa atender uma urgência, as vozes estão em péssimas condições, não há infraestrutura. O buraco fica na esquina das ruas 90 e 79, no bairro Nova Campo Grande. Seu Cícero mora por aqui faz seis anos. Diz que as ruas sempre tiveram buracos, situação que fica ainda mais complicada quando chove. Eu mesmo já tolei. Às vezes não podia nem chegar em casa. Deixava o carro, achava um barranco para trepar ele porque não dava para entrar dentro de casa. Quem passa com o carro pelas ruas tende a se preparar para um eventual prejuízo. Está começando a vazar meu carro. Tanto bateção de buraco aí, precário demais a cidade. O Renato, que gravou o vídeo do caminhão atolado, mora na rua 90 faz seis meses. Ele está indignado com a falta de infraestrutura por aqui. Acho que já está na hora de passar o asfalto aqui, mandar as máquinas trabalhar, porque a gente paga milhões aí com o IPTU, né? Cada morador tem que pagar seu IPTU, tem que pagar seu licenciamento de veicular de moto, tem seu IPVA. Então, assim, eu acho que deveria ter um investimento maior com a população.